Estamos aqui na correria, aqui na biblioteca Arthur Vianna, que fica aqui no shopping. Fica no shopping. Acho que eu falei que fica no shopping. Vem aqui, livro em alemão. Você que gosta de aprender novas línguas, é muito bom, cara. Kronzki, Fritzki, Poldovski. Você que também não gosta de ler, você pode escolher esses aqui, ó. Vai vendo as figuras aqui, ó. Você vai com esse negócio de só ficar tirando foto com o livro aí, pô. Tem que ler, tem que ler, pô. Para de ficar tirando foto e ler o livro. Nossa, cara, olha. Ah, menina lá da televisão, olha. Você seria o João do Decocha? Eu acho que não ri. Você pode vir na biblioteca, além de ler, encontrar com personalidades aí, na sua memoriais. Você pode encontrar o João do Decocha aqui. Ladies and gentlemen. Ó, tá rolando vários oriçamentos aqui. Tá uma tristeza quando eu viro esse visor que a gente viu. O potente é feio, viu? Esse aqui é o último VEDA que eu vou gravar. Porque ele está morrendo, ele precisa se tratar. Eu vou explicar você aqui algumas coisas, eu tive que parar os VEDAs. O 20 é o último, não ia ser o último. Só que eu tive problema de saúde, aí eu tive que parar. Algumas pessoas estavam reclamando também. Ah, tu mudou teu conteúdo e pá. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas coisas pra vocês. Eu fui pra Record. Foi? Porque vocês vão entender. A outra está do mesmo jeito. Vocês vão entender por que a minha perna ficou assim. Porque eu fui participar do programa lá da Record. Olha, João Pedro do De Rocha. Vai segurando o nosso bonde que está chegando. Enquanto vocês estão indo, os meninos já estão voltando. Porque eu sou o cara que não pensa muito antes de falar. Eu falei que não era pra ter chamado, hein? Quem trabalha com o YouTube está rico. Não, cara, quem der. A gente vai falar no City 3. É a mesma coisa. Só que, se errar, a gente tem cera de depilação. City 3 cores com a letra V. Valendo! Verde, vermelho. Verde, vermelho. Verde, amor! Olha aí, cara. Já era. Só puxar. Tem que virar o negócio aqui, né? Tem que ser do maior V. Tu vai fazer o cara sofrer, vai ser pior. Calma, brother. É de uma vez, cara. É de uma vez só. Lá vai, hein? Valendo, um, dois, três. Sai! Não foi? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Viu? Olha como ficou isso aqui, cara. Mostra, hein? Eu vou fazer uma tatuagem já. Tá lisinho. Parecido em isso. Ah, tu moleque. Dá uma olhada nisso aqui, Vini. Que doce. Quer levar de lembrança? Vou levar pra casa. Isso, né? De lembrança. Vou botar de volta depois. Foi, não começou. Pô, o cara... Ai, Senhor! Ei, bicho! E aí, bicho! Caramba! Caraca! Caramba, rapaz! Não quer sair, cara! Ai, que eu confio da... Ai, caramba! Pode sair, bicho! Pode sair, meus amigos. É isso que o seu filho tá assistindo? Hein? Vou ver essa aqui. Peraí, peraí. Dá um abraço, cara. Dá um abraço. Pô, tá tudo rindo? Caramba! Você é maligna, cara! Já não saiu. Não tem tempo. Não sai, mano. Não sai. Peraí, jo! Não é que eu tenho a p... É que eu vou beber, cara. Mano, acaba isso! Peraí, jo! É isso aí, mano! É que eu... O Milson me chamou 10 vezes pra gravar esse desafio do ar. Eu nunca vinha porque eu tava riado, não conseguia acordar, tava trabalhando. Esse foi um show do Tirolipa ontem, não foi? Vocês vão ficar... Assista aí a gente, a nossa participação, que a gente subiu no palco. Nossa, foi difícil! É isso aí. Eu acho que não é umaAnkena. É isso aí. Não é que faz palito. Meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Ai, caralho Olha como é que tá a minha barba aqui. Eu estou com a metade de um cavanhaque aqui no meio do shopping. Qual filme tu quer assistir? Maravilha. Mas tu não vai porque é uma bosta. Vou gravar, eu sou muito dele. Vlog eu, cara. Olha aqui, todo mundo aqui. Eu vou participar do desafio do Aro. Seu sonho, né? Eu sei que eu sonho você. Meu sonho, cara. O Cielo já me chamou. Eu falei não, preciso gravar com o meu primeiro. Olha o meu, meu zoológio. Fale! Olha o meu, meu! O que você tem que fazer? E aí